Morre ex-ator Guilherme de Pádua, ao gosto de Daniela Pérez. A informação do falecimento de Guilherme foi confirmada pela Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte. Guilherme sofreu um infarto neste domingo, dia 6, e não resistiu. Guilherme de Pádua era atual pastor da Igreja Batista. Sua morte foi confirmada e amplamente divulgada no final da tarde de ontem. Ele faleceu em Belo Horizonte. A informação foi confirmada em uma live por um pastor da Igreja Batista da Lagoinha. O falecido nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas se mudou para o Rio de Janeiro no final de 1980. A mudança de cidade foi para tentar uma carreira no meio artístico. Há cinco anos, ele se tornou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte.